chat, se está tudo bem, coloca um ok para gravar o Jornal Club, agora as apresentações sendo gravadas em breve vão ser disponibilizadas no canal que a aposta está produzindo o Rui já até avisou mais cedo então, acho que o João já pode começar a apresentação mais uma vez obrigado João obrigado não mais uma vez estou te parabenizando pode começar calma aí, só um segundinho está todo mundo conseguindo me ouvir? estamos sim beleza bom, então obrigado pelo convite sou o Juan eu sou formado na UERJ e atualmente faço doutorado no CBPF lá eu faço parte do grupo de física experimental de partículas também faço parte a gente trabalha com um dos experimentos do LHC no nosso caso específico o LHC-B onde a gente faz basicamente estudos envolvendo decaimentos decaimentos de mesons contendo quark charme no caso o D os mesons D D e D estranho bom, hoje eu vou apresentar uma das técnicas que a gente utiliza muito para fazer análise desses tipos de decaimentos e no caso a gente está no caso dos decaimentos que eu vou abordar serão os decaimentos desses mesons em três corpos que é a técnica de análise chamada data plot deixa eu pular isso aqui bom, essa técnica ela foi criada por esse senhor aí o nome dele é Richard Dalitz ele faleceu em 2006 e uma frase que ele deu ele disse numa entrevista ao Cernic Rie eu não lembro exatamente qual foi a data dessa entrevista mas foi razoavelmente próximo à morte dele foi que ele visualizava a geometria melhor do que números então quem quiser ver a entrevista completa é bem interessante é só clicar no link depois eu posso compartilhar essa apresentação é só clicar no link que vai abrir então ele criou essa técnica para trabalhar num problema na época dele que se chamava esse Tau mais Teta mais puzzle que era o quebra-cabeça então só introduzindo essas partículas o Tau o Teta mais ele foi descoberto em 1953 nesse canal aí decaindo em um pi mais fizeram um decaimento em dois corpos ele foi reconstruído e a massa dele foi calculada para estar em aproximadamente 500 meves e na época ainda estavam tentando saber obter mais informações dele e uma das coisas que faziam uma das informações que queriam saber sobre essa partícula o tipo de paridade que ela tem né então na época quando você aplica então a paridade para esse estado para esse decaimento você tem uma essa expressão aí P de Teta igual a menos um elevado a L onde L é o momento angular tá tá bom só que não sabia qual era esse L ok e sem saber fica difícil saber que tipo de partícula ele é essa partícula esse Teta é que tipo de partícula esse Teta é que tipo de valor J e P momento angular total e paridade ele tem sei lá um vetor um escalar um pseudo escalar então ficava difícil de saber só que alguns anos antes houve também uma descoberta né de uma outra partícula chamada Tal mais que decaía no estado final com dois pions positivos e um pion negativo né e ele tinha uma massa que era compatível né com a massa do Teta recém descoberto então é então é fazendo a mesma coisa né verificando a paridade que essa essa partícula Tal mais poderia teria chega-se a essa expressão aí né então seria menos a paridade do caso do Teta mais né é e um problema na época então foi tentar descobrir quais seriam os valores possíveis de J e P né para poder classificar descobrir qual é o tipo de partícula que eles estão lidando né também no caso do Tal mais bom é então assim olhando para esse problema né de saber qual é o valor do J e P do Tal mais é bom o J é um momento angular ele ele é composto da parte orbital de spin né e bom é se eles tinham algumas hipóteses uma delas era que se o J fosse zero então o tanto a componente angular quanto a de spin teria que ser par e logo o J é o o esse Tal mais seria classificado como pseudo escalar né zero menos aí agora se fosse diferente de zero ele poderia assumir qualquer valor né de J P como foi mostrado e para a mesma coisa para o Tal mais né só que invertido né no caso aqui do Tal mais você teria zero menos um mais dois menos porque você tem c menos na frente da paridade bom então a o problema era é como que a gente poderia descobrir os valores de momento angular e spin que contribuíam para esse decaimento isso que era o problema que o Dades queria resolver então assim se você trabalha com decaimento em dois corpos né você tem um processo que ele é completamente determinado pela conservação de energia em momento você não tem grau de liberdade suficiente para você tirar uma informação angular né desse decaimento uma informação da distribuição angular desse decaimento só que no caso em três corpos né você tem graus de liberdade adicionais né então é só nesse tipo de decaimento que você consegue obter esse tipo de informação da distribuição angular então é por isso que ele trabalhou com um decaimento em três corpos então a ideia dele era o seguinte né ele queria a ideia do Dades ele queria enxergar verificar todos os estados intermediários que esse tal fazia até chegar ao seu estado final que era os três pions né e usar essa informação para verificar quais são os valores de Li que estariam presentes né nesses estados intermediários e com esses valores de Li né ele poderia determinar qual era o tipo de partícula que ele estava lidando né o J e o P bom em três corpos como disse há graus de liberdade adicionais né então inicialmente a gente começa com 12 parâmetros e porém a gente tem alguns vínculos que devem ser respeitados como conservação de energia essa relação relativística para a energia vai te dar uma outra um outro vínculo a questão de você setar o decaimento em três corpos num plano fixo também vai te dar outro tipo de de vínculo e etc no final do dia você levando em consideração todos os vínculos possíveis você acaba descobrindo que o o decaimento em três corpos ele pode ser descrito ou unicamente dois graus de liberdade é tudo bem bom esses dois graus de liberdade existem muitas maneiras muitas variáveis que podem que satisfazem né esses esses graus uma das variáveis que o Dalitz ele utilizou um par de variáveis que o que o Dalitz utilizou foram esses dois aí ele construiu esse x escrito dessa forma e o y escrito daquela forma ali ele ele criou essas variáveis dessa forma porque ele estava tentando lidar com um problema que não é um problema que a gente tem atualmente com o LHCB em que ele não sabia qual era ele criou um conjunto de variáveis a modo tipo assim ele queria levar em consideração um problema que ele tinha de não saber qual era o pion de carga oposta né a partícula então ele criou essas duas variáveis levando em consideração essa falta de conhecimento em torno disso então esses esses t's aí são as energias cinéticas né dos pions um, dois e três esse q é simplesmente a massa da partícula mãe do decaimento menos a no caso como as três partículas de estado final são iguais então seria três vezes a massa do pion então a energia disponível né pro decaimento e com essas duas variáveis então a gente pode pegar simplesmente fazer um gráfico 2D né com uma variável no x e uma outra no eixo y um scarter plot normal que a gente faz lá no python sei lá bom o Dallas plot com esse com essa criado com essas variáveis construídas dessa forma ele tem esse formato ele tá é os limites cinemáticos deles ficam dentro desse triângulo mas os eventos mesmo ficam dentro do círculo que vocês estão vendo aí é os eventos eles não ficam distribuídos né num círculo perfeito há um certo achatamento nas bordas superiores e laterais como se por exemplo eu pegasse um triângulo de cabeça pra baixo e arredondasse as bordas é assim que mais ou menos fica na vida real e isso acontece por causa de efeitos relativísticos esse achatamento nessas bordas né bom então esse foi o primeiro Dalits né tipo de Dalits que foi criado ele tinha esse jeitão aí que vocês estão vendo é o mais clássico né que tem é e aí o Dalits ele queria né verificar a densidade de eventos pra uma uma alta configuração né de pra cada pra cada estado intermediário queria saber as contribuições dos estados intermediários então ele pegou a densidade de eventos né que vai ser escrita pelo dessa forma aí né um sobre dois j mais um somatório sobre todas as se eu preciso de mj né o j e o momento angular das amplitudes é dessas amplitudes a que depende também da da massa né e essas amplitudes ele escreveu dessa dessa forma aí dessa forma que tá logo abaixo não sei se consegue ver meu ponteiro eu gosto de ficar apontando é então ele escreveu essas amplitudes em termos dessa em termos de um termo que era dado por um fator de forma é um certo conjunto de coeficientes e um termo que dá a distribuição angular que tem a mesma cara do polinômio de Alejandro isso aqui vamos ver mais mais pra frente eita bom é por algum motivo um dos meus slides mudou de ordem tudo bem então com esse formalismo com aquela densidade de eventos escrevendo as amplitudes os ais daquela forma pra cada estado possível ele simulou esses eventos como vocês podem ver no gráfico aqui ao lado então por exemplo ele simulou qual seria a distribuição angular naquele tipo nesse talit scatter plot pro pra um iso escalar pro partícula com J1 e paridade positiva e etc aqui ele só tá mostrando a metade porque a gente tem um estado final simétrico então a outra metade do círculo vai refletir exatamente o que a gente tá vendo aqui então é só uma maneira de compactar os gráficos então a gente dá pra ver nesses gráficos que pra cada tipo de partícula ela vai ter uma distribuição angular diferente então assim com essas essas distribuições angulares simuladas ele pegou os dados né comparou e viu que os dados apontavam por um valor par pra J e um valor impra pra paridade e esse valor era consistente de acordo com a medida dele com um J igual a zero e uma paridade negativa só que uma coisa estranha era que o sigma o teta mais ele não podia ser par nem ter paridade positiva porque se você lá como eu disse a paridade do tal é menos a paridade do teta né então esse tipo de o o tal ele não poderia ter um valor de J e P que fosse zero e paridade negativa teria que ser zero e paridade positiva mas ao mesmo tempo essas duas partículas compartilhavam da mesma massa então isso foi uma coisa bem estranha na época né isso ficou um pouco em aberto durante alguns anos até que em 57 teve a publicação do trabalho da Madame Vu sobre a conservação da paridade em decaimentos beta né são decaimentos fracos e ela chegou a conclusão que a paridade ela não era conservada em decaimentos fracos né como a gente sabe e aqui é só pra mostrar né que o o tal né que a gente tá lidando ele decai fracamente ele vai direto não sofre nenhuma mudança mas o S barra que faz que é do que a outra componente quark que ele tem uma parte emite um w que vai num d barra u e esses dois aqui é esse u barra que fica aqui ele vai se ligar obviamente porque não vai ficar livre num d d barra e vai produzir então um pi mais e um pi menos então você chega no estado final através disso bom então através desse estudo utilizando essa técnica né ir com o resultado da violação da paridade decaimentos fracos esse quebra-cabeça ele foi resolvido e então foi chegou a conclusão né que essas duas partículas o teta e o tal eram uma mesma partícula né exatamente a mesma partícula só que é a mesma partícula né e que atual que a gente chama atualmente de cal né no caso aí é o cal positivo que tem né a parida como números pânticos é o momento angular total zero e a paridade negativa então a gente essa foi a descoberta do Dalitz né quando foi feito esse isso que o método do Dalitz permitiu ele na época descobrir então praticamente ele descobriu que o cal ele pode decair nesses dois estados finais graças a violação da paridade bom é só que assim esse esse tipo de análise que o Dalitz fez não é a única que pode ser utilizada feita com essa técnica né trazendo um pouco mais para os dias de hoje com o que a gente faz lá no grupo né no nosso estudo de decaimento em três corpos o que a gente usa como variável como grau de liberdade são essas massas quadradas aí né dadas por m12 quadrado é aí às vezes chamam chama-se isso de S12 para não usar o m² que nada mais é do que a soma do quadrimomento da partícula 1 com o quadrimomento da partícula 2 elevado ao quadrado isso é um invariante de Lorentz é sempre bom trabalhar com invariante de Lorentz e esse invariante aí se você eleva ao quadrado isso você vai encontrar que isso pode ser também escrito né em termos de pode ser dado por essa expressão ao lado né essa expressão ao lado na verdade é a expansão de do quadrimomento da mãe menos o quadrimomento da partícula 3 você vai conservar o momento então logo você pode escrever p1 mais p2 como sendo p da mãe menos p3 elevado ao quadrado e então você tem como se tem um decamento 3 quartos você tem 3 variáveis possíveis né para você trabalhar como você só precisa de 2 graus de liberdade você escolhe 2 desses qualquer um dos dois normalmente é o que se usa é o S12 S13 S23 mas eu por exemplo uso S12 S13 né mas não tem importância nenhuma isso você escolhe o que você quiser bom é o daritz escrito em termos dessas variáveis ele tem um formato diferente é você vê que ele tem um formato triangular é só que é vamos dizer assim com um ângulo para a direita né chamam de left angle é daritz plot isso e nesse gráfico você pode ver os limites cinemáticos né onde começa exatamente o espectro de massa M12 quadrado e onde termina né e o M23 quadrado e onde termina então por exemplo o M12 ele termina ele começa num valor que é dado pela soma das massas das partículas 1 e 2 elevado ao quadrado e termina com a massa da partícula mãe né decaimento menos a massa da partícula 3 ao quadrado e o outro eixo é exatamente a mesma coisa né bom é esse essa cinemática do Dallis ela é dada por essa largura de decaimento né essa expressão essa primeira expressão é a expressão geral sem você levar em consideração nenhum caso particular que é obtida através de teoria de perturbação e quando a gente estuda lá as regras de ouro de ferme né quem quiser demonstração disso dê uma olhada no no Thomson livro do Thomson seu nome é Modern Particle Physics o nome desse livro muito bom ou quem quiser se aventurar Weinberg capítulo 3 ou melhor ou ainda o curso de métodos teóricos do Tião bom é então você setando n igual a 3 né e aí você expande isso então você vai ter uma delta ali que vai te dar a conservação do momento né e levando isso para o centro de massa fixando numa certa direção P1 integrando em termos de uma dessas partículas algumas integrações aí você vai ter uma largura de decaimento escrito em termos e também escrevendo né fazendo uma mudança de variável desses momentos escrevendo ele em termos desses invariantes você acaba chegando a uma expressão para a largura de decaimento que é dada por essa por esse último gama aí onde a gente chega que a largura de decaimento ele é proporcional uma probabilidade total de transição né um elemento de matriz em que em que se isso for constante o Dalet Splot ele vai ser completamente uniformemente distribuído isso quer dizer que qualquer configuração de momento naquele triângulo né na nesse nessa região aqui né que é acinzentada é igualmente provável tá de aparecer e qualquer coisa que não seja qualquer não uniformidade qualquer termo que seja diferente de uma constante adicionada a esse m² vai causar uma certa dinâmica no 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 Dalet né então aqui está um exemplo de um Dalet que é uniforme e um Dalet que é que tem estruturas né tem uma certa dinâmica é o primeiro ele foi simulado né no espaço de fase do DS decaindo em três pios então vocês podem ver que basicamente todos os pontos estão ali em 1400 na mesma altura então são todos praticamente equiprováveis tirando uma flutuação estatística né é uma simulação e do lado esquerdo a gente vê do lado direito a gente vê diversas estruturas né aparecendo que vão ficar mais claras mais pra frente e essas estruturas elas dão um sinal de uma certa dinâmica acontecendo aí bom é o nosso trabalho então né quando a gente pega os dados e a gente pega as variáveis do Dalet e Plot normalmente o que a gente vê é uma coisa com dinâmica o Dalet normalmente esses decaimentos em três corpos são dominados por ressonâncias né e então assim esse termo M nunca vai ser constante é então o que a gente faz o que a gente precisa fazer é encontrar uma maneira de modelar esse M pra poder ter a informação completa sobre o decaimento tá uma maneira de a gente modelar esse essa amplitude de decaimento total é utilizando esse modelo aqui chamado modelo isobárico né que é simplesmente você pegar aquela amplitude e escrever ela com uma soma coerente de amplitudes intermediárias que dependem do spin então você vai pegar um soma coerente que você está multiplicando um coeficiente complexo ali a amplitude então você multiplica um coeficiente complexo a amplitude essa amplitude intermediária tem uma dependência no spin tá e aí você soma todas as contribuições possíveis pra todas as ondas né S P D e e isso vai ser o teu modelo né que vai descrever aquele aquela dinâmica do seu decaimento então o esse F né ele pode ser quebrado em três termos um é o termo de massa que é o propagador da nossa ressonância ali normalmente esse propagador ele é parametrizado por uma distribuição chamada Breitwigner pra uma distribuição chamada Breitwigner né que a gente chama normalmente de line shape também é há um termo é que é um fator de forma né também que você não está mais lidando com partículas pontuais aí então tem que ter um fator de forma lidando com algo que tem volume e a distribuição angular dessas partículas que vai depender do spin dessa partícula né bom a então aqui eu mostrei rapidamente o a Breitwigner né ela é dada por essa expressão esse R de M esse M0 embaixo ele é a massa nominal da ressonância o M é a massa ou a região do DALIS que a gente está né e o gama M é uma largura é a largura da ressonância só que essa largura ela não é fixa né ela é uma largura que depende da massa e dos momentos então você pode ver que ela na verdade é um gama zero ela é uma largura nominal multiplicado por um termo que leva em consideração o spin da ressonância do tipo de ressonância que a gente está introduzindo no nosso modelo e também mais uma vez um fator de forma que vai chamado de coeficiente fator de forma de Blatt-Fyscoff né que ele tem a ele tem a função de prevenir eventuais divergências desse termo devido ao fato de você estar lidando com esses momentos né então esse fator de forma ele é calculado para cada um cada tipo de spin o spin 3 ele tem uma outra cara e assim vai o a expressão dele tá aí esse c0 ele tem o z0 ele é o momento da partícula o momento do dos produtos do decaimento no referencial de repouso da ressonância multiplicado pelo raio do que seria o raio da ressonância né então você tem uma informação do volume né por isso precisa esse fator de forma e o z no caso é o raio tá envolvido com a com a partícula só que não participa daquele decaimento que a gente chama de partícula espectadora né o buckler então assim a gente pode ver a cara dessa função aí ela é uma função complexa se você quiser ver a cara dela você pode tirar o módulo quadrado e plotar em termos da massa é esse plot é feito aqui então essa é a carinha da Breit Wigner quando você plota a Breit Wigner sozinha uma Breit Wigner sozinha é botando no eixo y a parte imaginária a parte real dela ela tem uma certa unitariedade né preservada ela forma um círculo unitário o que não é verdade quando você quando você põe duas né tem problemas com unitariedade ela não fecha esse círculo aqui bonitinho e se você quiser você pode ver a fase também dessa amplitude simplesmente mandando calcular a fase mesmo do número complexo de plotona em termos da massa então por exemplo eu tenho uma partícula com massa nominal aqui parece estar em 1.3 mais ou menos vocês podem ver que é justamente na região onde a gente tem a variação de fase maior isso ajuda a gente a verificar possíveis estados a existência de ressonâncias né através dessa variação de fase desse segundo termo que é simplesmente com rápido varia né Habreit Wigner bom a distribuição angular nesse modelo ela é introduzida através desse formalismo de CIMAC tensor de CIMAC tá que nada mais nada menos é do que você pegar os polinômios de Legendre e escrever sei lá por espinho um cosseno de teta em termos do que você tem para as partículas que é momento que são os momentos né então na verdade você tá esse menos dois cossenos de teta se a gente escreve em termos de colinômio de Legendre vai dar o cosseno do par é que do par que a ressonância decai em seguida né no caso pi menos pi mais o ângulo entre eles o cosseno desse ângulo escrevendo em termos dos momentos dá menos dois o momento p vezes o que né é pro spin 2 a mesma coisa então simplesmente você pegar lá a expressão do polinômio de Legendre e escrever em termos das quantidades físicas que você tem o só pra deixar mais claro o que ele ele é o momento dos produtos da ressonância né quando você escreve ele no referencial de repouso da própria ressonância então só imaginar né você tem um decaimento em três corpos você vai tratar na verdade esse decaimento como sendo um decaimento em dois corpos em dois corpos sendo uma terceira uma uma das partículas ela não vai participar e a outra ela vai pra uma ressonância que depois vai decair no estado final então você tem essa 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 ressonância né ela vai esse que é o momento dessas partículas no referencial do de repouso da ressonância e o p é o é o momento da partícula que não está participando da ressonância também no referencial de repouso dessa mesma dessa mesma ressonância então assim se a gente mandar plotar essas distribuições em termos do ângulo né é o que a gente obtém é basicamente o que a gente plota quando a gente manda plotar a função polinômio de Legendre de grau 1 é pra L igual a 1 pra L igual a 2 então você vê aqui um cosseno quadrado né você vê um uma coisa que já tem já dois mínimos aqui pro spin 2 e pro spin 0 a contribuição angular é a constante que é igual a 1 então não tem distribuição angular pras partículas de spin 0 bom eu fiz uns gráficos né pra pra mostrar né como que fica essas distribuições no espaço de fase eu acho que fica melhor pra visualizar assim e imaginar assim então por exemplo se eu gero uma simulação dessa ressonância chamada F0 1370 que é uma ressonância de spin 0 e ploto a componente S12 S23 ou S12 S13 o que eu vou obter é isso aí e você vê que aqui onde ela está centrada só isso aqui é a massa da partícula né aqui a gente está num espaço de massa quadrada então a faixa aqui a banda né ela não vai estar centrada em 1350 mas sim no quadrado de 1350 na verdade de 1.350 né porque a gente está numa escala de Jeve aqui então ela fica centrada no valor da massa quadrada aqui e você vê que ela não tem nenhum mínimo ela é constante nessa banda pro Rho 770 que é uma amplitude spin 1 a gente já vê um mínimo né então a gente já vê um mínimo aqui e na horizontal e na vertical também né como mais uma vez esse Dalit pelo estado final ser 3 pions ele é simétrico e para uma partícula de spin 2 aí já fica mais complicado né mas você vê que tem aqui dois mínimos né você tem um mínimo aqui e um mínimo aqui no final uma coisa interessante de observar no Dalits é que cada ponto do Dalits ele equivale uma certa topologia do momento das partículas né então por exemplo aí tem um exemplo uma imagemzinha bem legal que mostra né a topologia dos momentos para cada região do Dalits para essas quatro regiões do Dalits na verdade então por exemplo se a gente pega a partícula de spin 0 você vê que aqui no início desse eixo vertical é onde ela tem menos probabilidade de aparecer por ter spin 0 né você pode ver que não tem quase evento nenhum aqui e já nessas outras regiões aqui você aqui você tem uma também uma probabilidade baixa de aparecer aqui também e aqui no meio você já tem uma probabilidade alta e aqui também né nessa borda aqui né nessa diagonal principal no caso de uma partícula de spin 1 por exemplo você já tem outras regiões em que a contribuição angular vai matar algumas possíveis topologias de momento e aqui também para spin 2 né ou F2 1270 então isso mostra a influência grande que tem a contribuição angular no Dalitz em si né uma outra coisa que a gente pode ver também com Dalitz é como as amplitudes se interferem uma com a outra é meio você fazer um estudo desses de Dalitz plot que vale você fazer uma espécie de na verdade você está fazendo uma espectroscopia né é e tem um paralelo um certo paralelo com por exemplo um experimento de fenda dupla que a gente faz em ótica tá experimento de fenda né onde você tem ali padrões de interferência no caso se fosse traçar uma analogia com esse tipo de 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 é é no caso se a gente traçar uma analogia com um experimento de fenda dupla o que a gente vai ter é que né as fendas seriam as ressonâncias né a posição da fenda seria a massa da ressonância né posição onde está aquela fenda e o tamanho oi licença Juan só queria te avisar né que você tem mais uns mais ou menos uns 10 minutinhos né por causa do horário do do journal tem aluno que tem curso tem aula depois mais uns 10 minutinhos uns 5 para perguntas tá só avisando o final é rápido o final é rápido desculpa de novo tá tranquilo é então bom você tem como verificar a possíveis interferências entre diferentes termos né que você inclui lá no seu modelo é aqui por exemplo eu coloquei o f0980 fiz isso aqui como um exemplo né e coloquei uma variação botei ele como se fosse uma referência e escrevi a segunda é a segunda amplitude que o f01500 com uma fase uma magnitude e uma fase relativa esse fio seria uma diferença de fase entre o f0 e o f01500 f0980 e o f01500 então se eu potei o delta igual a 30 eu já vejo uma certa mudança né na na distribuição se eu potei o delta igual a 60 outra e cada vez que eu vou aumentando isso essa coisa vai se distorcendo ainda mais então você consegue ver o padrão de interferência nessas através do daritz também bom é pra agora ficar um pouco mais prático né o que a gente faz no grupo né é bom pra gente trabalhar com isso a gente precisa de dados né e os dados eles existem diversos experimentos atualmente que trabalham com esse tipo de coisa mas o que eu vou falar hoje é do LHCB porque é o que eu faço parte então esse é o LHCB um corte vertical o corte dele né é então eu vou marcar só alguns pontos deles que são interessantes que um é o ponto de interação fica praticamente ali já dentro do do detector aonde acontece a colisão próton-próton você também tem um sistema que é capaz de reconstruir a trajetória das partículas o que é muito importante né afinal a gente precisa pra poder reconstruir depois o decaimento porque a gente não consegue medir o D a gente mede as partículas no estado final né e o D tem uma vida muito curta o não é estável o suficiente né e a gente tem também um sistema amplo de identificação de partículas e olha que aqui a gente tem vários subdetectores no LHCB especialmente a gente tem vários subdetectores que são responsáveis por dar esse tipo de identificação ou seja como que eu sei que o traço deixado ali é um pi um mu um k etc então tem vários subdetectores que são responsáveis por isso aqui a gente pode ver um desses subdetectores um gráfico que é feito pegando a informação de um desses subdetectores que é o RIT né que é o Ring a Rei Cherenkov se eu não me engano que simplesmente ele usa o o a o fato de você a radiação Cherenkov o ângulo né que essas partículas depositam nesse detector o ângulo Cherenkov pra você identificar se essa partícula é um pion se essa partícula é um k um proton ou um mu no caso não o mu não mas o mu ele tem um detector específico que é esse verdão aí né esse verdão lá no final que são chamadas câmaras de mu então assim esse cuidado que o LHCB tem ele é interessante porque ele ele possibilita você ter uma identificação de partículas muito boa né pode ver que os pions e o caos e os prótons estão bem separados nesse ângulo nesse plot ali no cantinho né bom e como acontece o decaimento então você tem a colisão né depois um tempinho depois você tem a formação do D o D não é estável mas ele percorre uma certa distância que a gente chama distância de voo ele decai e decai para um estado final qualquer no caso eu estou botando os três pions né então existem diversos eventos o D é criado e decai para esse estado final diversas vezes mas nem todo evento que a gente toda toda a produção do D ela é salva né para ser salva ela precisa para esse evento ser selecionado ela precisa ter alguns critérios que são um passar pelo trigger o sistema de trigger que tem alguns critérios iniciais para você aceitar aquele decaimento esses traços eles tem esses traços do estado final desses espinhos do estado final eles tem que estar contido dentro do detector porque o detector não vai conseguir medir alguma coisa que está fora dele obviamente então e aí você já tem duas eficiências envolvidas que é eficiência de trigger e eficiência geométrica e você também tem uma eficiência na questão da 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 reconstrução né e uma desse estado final e uma eficiência de seleção porque esse trigger inicial ele é um trigger mais fraco tem dois tipos de trigger no LHCB ele passa depois por um trigger final que seleciona melhor os eventos que estão de acordo com o tipo de física que a gente quer estudar então no final o número de eventos que eu vou ter salvo para trabalhar vai ser o produto dessas eficiências mais o número de eventos de D que foi produzido tá e todas essas eficiências elas são calculadas através de simulação numérica então por exemplo aqui a gente tem um exemplo do DS em 3 pions a gente pode pegar então esses 3 pions né e utilizar para reconstruir a massa invariante deles a massa invariante deles não a massa invariante da partícula mãe então você tem aqui esse primeiro gráfico tá então é o DS está sendo trazido certinho na massa do DS que é 1980 e pouco é MEVS né o o o segundo gráfico é um DALITS plot que eu peguei da do paper do Babar né e aqui a gente pode ver algumas estruturas né o F0 980 é aqui tem contribuição da F2 como a gente viu lá naqueles gráficos o Rho é o Rho 1770 não tá aqui não isso aqui foi um in-type é e o Rho 1450 esses dois aqui principalmente tá é e se a gente adicionar mais estatística a gente começa a encontrar outras amplitudes como por exemplo o Omega 782 no caso do Babar na época eles trabalharam com pouquíssima é na época foi feita essa análise eles trabalharam com pouquíssima estatística cerca de 13 mil eventos esse aqui foi de um resultado de um FIT que eu fiz mas é um TOI então eu posso mostrar então você vê que é muito importante a questão da estatística pra você ter acessibilidade a algumas certas estruturas né bom é esses dados que a gente coleta eles não são puros não tem só evento de sinal não tem só DS em 3P eles também tem alguns dados eventos espúrios que a gente chama normalmente de background então os dados eles são uma composição são uma composição de sinal e background que a gente tem que tratar uma maneira de a gente medir a quantidade desses eventos de sinal e background é fazendo um FIT então a gente faz um FIT modelando o que a gente conhece como sinal que é esse pico aqui né mais ou menos o pico como sendo mais ou menos no caso do DS normalmente a gente modela como sendo duas distribuições que tem uma uma cara meio calciana e o background que é essa linhazinha vermelha aqui que faz essa coisa gaussiana não ficar no zero ela tem um caráter meio polinomial de grau 1 ou a gente pode também utilizar uma exponencial no meu caso usei uma exponencial para fazer esse FIT então a gente escreve esse modelo total como sendo o número de eventos isso aqui é um parâmetro de ajuste o número de eventos de sinal vezes a PDF de sinal que são as duas calcianas mais o número de eventos de background vezes a PDF de background que é a que é o polinômio ou a exponencial tá isso a gente faz um produtório então a gente avalia isso pra todos os eventos faz o produtório disso toma o log e deriva em relação ao parâmetro a gente não o software que é responsável por isso tá e aí ele minimiza essa variável chamada log likelihood né e essa variável que é o logaritmo disso aqui e no final a gente tem um conjunto de parâmetros que melhor ajusta esses dados bom o fit de dalits agora que a gente tem esses números de eventos só pra completar a gente pode calcular uma coisa que a gente chama de pureza que é simplesmente qual é a fração de sinal que eu tenho em relação ao número total de eventos porque agora eu tenho o número de sinal e o número de background então eu tenho a fração de eventos que eu tenho pro sinal a gente chama de pureza ou fração né fração de sinal o dalits então pra ser ajustado ele vai utilizar a mesma técnica só que a gente precisa passar então a pureza a eficiência o modelo isobárico é passado dessa forma como a gente como eu mostrei na outra lá nos slides no início soma coerente sobre as contribuições soma coerente das amplitudes intermediárias né a gente precisa normalizar isso lá também é normalizado no outro fit mas acabei que eu não botei a gente normaliza essa então essa pdf total através da integral sobre todas essas contribuições é isso vai ser mais a fração do background a fração do sinal é f a fração do background é um menos a fração de sinal né sobe e a pdf de background também é normalizada essas integrais aqui embaixo elas são calculadas todas utilizando o método de Monte Carlo que é simplesmente você calcular o valor dessa função em n pontos uniformemente distribuídos somar tudo e dividir pelo número total de eventos que você usou para avaliar basicamente isso né cálculo numérico bom como é que a gente modela o background o background normalmente quando a gente vai ajustar o dali se a gente ajusta os eventos que estão dentro dessa janelinha aqui em torno de 4 sigmas né 2 sigmas para cada lado em relação à massa nominal é só que a gente não sabe como é a cara do background aqui então o que a gente faz é extrapolar o background que a gente encontra aqui nas sidebands nessas linhas roxas nessas regiões roxas do espectro de massa e falar que o background daqui é uma combinação desses dois tá então a gente pega simplesmente pega os eventos nessas duas regiões manda fazer aquele mesmo plot S1.2 S1.2 para os eventos dessa região então a gente vai ter agora o background e aí salva isso só que como a gente tá pegando na região em que tem pouco evento né os eventos estão concentrados aqui no pico do sinal então a nossa resolução é baixa então a gente precisa passar por um procedimento que aumente essa resolução então a gente acaba interpolando esse histograma bidimensional para ele ter uma resolução maior bom eficiência a eficiência ela como eu disse ela é trabalhada com simulação ela é calculada né com simulações de Monte Carlo ela a gente passa ela para o nosso modelo também através de um histograma que também vai passar por um processo de aumento de resolução então a gente interpola né aqui por exemplo tem um exemplo para o DS em Cacapi a gente pode pegar uma dessas projeções e ver que tem uma linha aqui que é justamente um feature de um polinômio de grau n qualquer e a gente simplesmente usa esse polinômio para falar que aquela é nossa eficiência então a gente tem uma resolução maior devido a essa interpolação é essa eficiência ela é gerada ela é simulada né da seguinte maneira você tem um simulador lá no no RHCB chamado Gauss ele gera eventos que vão propagar por todo o detector pela mesma cadeia mesma cadeia de detectores né que o evento real passa então simplesmente ele gera um evento simulado é digitalizado para um formato eletrônico e pronto ele encaixa lá no detector RHCB e simplesmente ele vai passar exatamente pelo mesmo caminho que um dado real passa e depois é salvo tá bom esse fit de data de ser efeito utilizando essa biblioteca chamada Way seu tempo acabou cara finaliza aí porque já deu uma hora de apresentação é acabou 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 agora é que eu não sabia exatamente não vi não é vai terminar agora ele é ajustado pelo Minuit tá que é uma biblioteca que faz fit tem uns 40 anos aí de trabalho em cima dela então ela é muito confiável uma outra coisa que a gente pode utilizar depois que a gente faz o fit a gente pode calcular é o quanto aquele estado intermediário participa da constituição do meu do meu estado final né então eu posso ver quanto que o Rô contribui para para minha dinâmica 20% 3% sei lá você pode ver isso e também pode ver quanto que a interferência entre dois estados qualquer contribuem também para para o estado final né bom aqui eu ia mostrar um exemplo de fit mas simplesmente é pegar aquele da Alice lá né é existe eu tenho três modelos aqui o eu faço um ajuste com qualquer um desses modelos existem dois tipos de variáveis que eu uso para avaliar se o ajuste ficou bom um é o que quadrado sobre o número de graus de liberdade que quanto mais próximo de um melhor e o outro é o FCN se eu tenho um FCN do modelo B se eu pego o FCN do modelo A e subtraio do modelo B e isso me dá uma variação positiva o meu fit está piorando se eu tenho uma uma variação negativa meu fit melhorou então se vocês olharem esses números esses FCN vocês veem que o melhor fit é o fit A então depois do fit eu vou ter então um conjunto de parâmetros tá é para cada uma das amplitudes que eu tenho no meu modelo e eu simplesmente faço um toy para poder comparar com os dados eu faço uma simulação então essa linha preta é a minha simulação e os pontinhos são os dados tá bom e essa linha rachurada aqui eu esqueci de botar mas é o background que é bem alto nessa análise aqui bom aqui só está separado bom e o que a gente pode estudar com os DALIT o DALIT né bom o mainstream do LHCB atualmente né que é o violação do CP a gente pode estudar fazer esse tipo de análise que se chama de partial wave análise que é simplesmente estudar algumas ondas né específicas do DALIT plot extrair né quero extrair a onda S quero extrair a onda P desse decaimento ver a fase dessa onda S ver a fase dessa onda P a gente pode fazer um estudo da parte angular como o DALIT fez no início e também decaimento em quatro corpos é possível fazer esse tipo decaimento trabalhar com isso mas seria no caso uma partícula mãe caindo em duas partículas onde uma dessas partículas também vai decair então você meio que reconstrói dois DALIT isso ali né isso aqui fica de sugestão para o Stark apresentar numa das próximas reuniões bom é isso desculpe ter passado absurdamente do meu tempo como eu sempre faço e obrigado valeu valeu novamente parabéns agora sim parabéns e vou abrir para as perguntas quem tiver alguma pergunta para o Juan pode botar no chat ou falar abrir o microfone e falar sobreviveu ninguém caraca sobreviveu ninguém mas é normal isso cara treinar mais vamos lá pessoal se alguém tiver alguma pergunta aí pode ser até assim experimental eu não tenho porque eu não sou da área doitando direito não mas se tiver todo mundo cansado não tem problema também não mas estou aí a professora Márcia está assistindo Juan eu não vou fazer pergunta mas eu quero te dizer que você apresentou excelente seminário achei muito bom muito bem escolhido o tema muito cuidadoso os detalhes na medida certa você fez uma descrição rápida da identificação de partículas mas eu acho que ela ficou bem clara claro que quem tiver mais dúvidas pode contactar você e qualquer um de nós aí mas eu queria te dar os parabéns a apresentação está muito boa muito boa mesmo é bom deixa eu grudar uma pergunta então só para não dizer que ninguém fez pergunta quantos DS vocês têm e desses quantos candidatos a três pions vocês têm bom assim a amostra que a gente tem atualmente a gente ainda está trabalhando com a amostra do Run o último análise do DS em três pions veio do Babar então assim o primeiro resultado para o DS em três pions do RHCB mesmo vai ser nosso e esse a gente está trabalhando com 200 mil eventos mas a gente tem cerca de um milhão de eventos disponível o problema é que a gente está limitado pelo Monte Carlo que a gente só tem 600 mil eventos que parece muito mas a gente tem limita um pouco né porque a gente precisa do Monte Carlo para fazer eficiência então a gente tem que ter pelo menos utilizar uma quantidade de eventos menor do que de Monte Carlo o sistemático também né e o sistemático exatamente e o sistemático o Monte Carlo é pouco é parece muito mas não é gostaria de uns três vezes isso tá bom tá bom talvez eu possa eu possa responder essa pergunta parcialmente é para o RAM 2 para o RAM 2 agora a ordem de de eventos de D e de DS em três pions é da ordem de dezenas de milhões de de eventos maravilha eu posso dizer exatamente quanto agora porque inclusive isso eu tinha que estar verificando nesse momento mas é da ordem de 60 milhões uma coisa assim isso aí isso aí é e o o o legal é que o legal é que no RAM 2 o trabalho que o Stark está fazendo no RAM 2 tem canal demais por exemplo que tem centenas de milhões de eventos não é o Stark se eu não me engano não dei o Kakapi se eu não me engano isso é o Kakapi o Kakapi a quantidade bruta de eventos a quantidade bruta de eventos do Kakapi é 450 milhões de eventos mas aí depois é depois de fazer o todo o tratamento e tal aí diminui bastante mas é essa ordem não é sempre assim mas 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 assim eu eu fico imaginando pro RAM 3 o que vai aguardar a gente né porque é muito muito evento aí mesmo assim né o o RAM 1 já tem a quantidade já é grande o suficiente pra você ser sensível a muitas coisas por exemplo o Omega ele não aparece no estudo do Babá o Omega 782 vai ser a primeira vez que é visualizado é porque você precisa de muita estatística exatamente a fração dele é muito pouca 2% se não me engano e o DS é o dos D's né dos mesons D's eu acho que ele é o mais o mais tricky de você de você ver o mais complicado de você separar e tudo mais então por isso que o pessoal ainda não viu todas essas coisas eu acho que o Babá tinha menos evento do que eles gostariam de ter tido 13 mil é mas eles eu acho que eles esperavam ter mais eventos quando eles começaram a falar do do projeto e tudo mais mas mesmo assim era bastante evento e eles tem resultados sensacionais sim sim inclusive a gente está dando prosseguimento né um dos é que a utilizando em vez de usar o modelo isobárico pra descrever a onda S que a gente sabe que não dá certo a gente está utilizando uma abordagem model independent utilizando uma amplitude que não tem um modelo uma forma funcional bem definida e eles usaram isso pra extrair a onda S e a gente agora a onda S deles tem um erro uma barra de erro enorme e a gente agora já praticamente extraiu a nossa e está fazendo o sistemático e tentando também extrair alguma informação sobre o F0980 que nenhum parâmetro dele até agora extraído até agora é algo tipo assim confiável né você abre o PDG e vê a massa do F0980 tem 500 massas diferentes então a largura pode variar de 10 a 100 meves é é e quando você lê os experimentos você fala esse pessoal subestimou o erro porque é verdade mas é verdade presta atenção ali você fala gente tem um cara aqui que o cara ele subestimou o erro não é ele descrevendo aqui o erro que ele tem não é complicado são são partículas são decaimentos complicados de você reconstruir bem separado background tudo isso Juan como é que o PILAP está afetando vocês olha se eu não me engano no momento está que está tudo parado a gente só está recebendo os dados né é mas ali na hora na hora da reconstrução o RAM 1 não teve tanto PILAP no RAM 2 for maior mas agora no RAM 3 o PILAP esperado é bem alto então o quanto isso não sei complica a determinação do vértice e tudo mais você o vértice secundário ao vértice primário certo né isso eu acho que eu acho que no nosso caso no RAM 1 não tem afetado muito não o RAM 2 eu já não tenho muita certeza eu ainda não estou trabalhando com os dados do RAM 2 não cheguei a tocar provavelmente vai ser a minha próxima análise alguma coisa relacionada à violação de CP também como o Lucas né ah mas muito legal parabéns o trabalho o trabalho é sensacional muito legal mesmo mas a tua apresentação também estava excelente Juan parabéns mesmo muito legal obrigado então pessoal mais alguma pergunta se ninguém tiver mais perguntas né então acho que a gente pode encerrar o jornal por aqui mais uma vez agradecendo ao João parabéns pela apresentação né e caso alguém tenha mais alguma dúvida que ficou pendente pode até entrar em contato com o João com o e-mail alguma coisa assim então é isso pessoal obrigado pela participação de vocês e até semana que vem tchau tchau bom final de semana a todos tchau tchau valeu até semana tchau tchau tchau